Três sites que, na minha opinião, são os melhores para baixar modelos 3D gratuitamente. O primeiro da lista é o Sketchfab. A gente aqui no Sketchfab tem muitas opções de download, inclusive separado em categorias. Então, a gente pode estar selecionando a categoria, escolhendo o nosso modelo 3D. No site tem muita variedade, desde personagens, carros e até mesmo materiais e também terrenos completos. Inclusive, ele tem como vantagem a gente conseguir ver aqui em tempo real, nosso modelo 3D, se realmente está legal do jeito que a gente quer para a gente baixar. Em segundo lugar, na minha opinião, CGTrader, porque ele também é um ótimo site, tem muitos modelos gratuitos que são de ótima qualidade. É incrível também o site, tem muita variedade também e muito fácil de baixar os modelos aqui. Em terceiro lugar, eu tenho na lista TubeSquid. O TubeSquid também tem muitas categorias e também tem muitos modelos de qualidade aqui, que podem ser baixados facilmente por qualquer pessoa que esteja começando e queira criar um projeto 3D.